Fala galera! Bom, primeiramente feliz 2016, eu espero que vocês tenham tido uma virada de ano tão boa quanto foi a minha e dessa vez eu não quebrei nenhum membro! Bom, e aqui vai um dos vídeos mais rápidos que eu prometi que eu faria e esse vídeo tem três propósitos o primeiro é de desabafo, o segundo é de denúncia e o terceiro é de alerta Bom, pra quem não sabe, desde que eu voltei pro Brasil eu tô fazendo o meu período de mudanças e tal e essa é uma das razões de eu não ter conseguido um cenário estável ainda cada vídeo que eu faço eu tô tipo num lugar diferente e a primeira coisa que você faz quando você muda de casa pra quem trabalha com a internet é você colocar uma internet na sua casa eis então que eu resolvi colocar a net no meu apartamento e foi aí que começou um episódio de problemas que eu acho relevante informar a vocês pra que vocês fiquem espertos e não deixe acontecer o mesmo Bom, acontece que eu liguei pra lá perguntando qual era os pacotes qual era o serviço que eles tinham e aí é aquela coisa de sempre, né? eles vão tentar te empurrar uma porrada de pacote ah, eu tenho um pacote de 200 não sei quantos reais que vem com televisão, vem com telefone vem com porra, internet o cara é todo aí tem o outro que é o menorzinho aí tem o outro que não tem quase nada mas aí se você pega esse que não tem quase nada você tem que pagar uma taxa superior e aí vai acabou que eu resolvi pegar o segundo pacote porque eu não preciso de porra, uma porrada de canal na minha televisão não preciso de telefone, eu não tenho telefone fixo então pra mim foi show e aí já entrou no primeiro problema eles te dão duas opções ou você entra num plano de fidelidade em que você tem que ficar um ano no mínimo com eles ou então você tem que pagar uma taxa de adesão tipo extremamente abusiva né? então pra não pagar a taxa de adesão eu resolvi fazer o plano de fidelidade já que eu pretendo ficar com a internet por algum tempo inclusive eu já ouvi falar que é ilegal fazer essa venda casada de que você não pode pedir só um dos serviços então quem entender mais aí tipo, eu não vou pesquisar sobre isso agora não é essa a ideia mas se alguém souber sobre isso bota no comentário aí embaixo porque é bem interessante porque tem muita empresa que faz isso e aí foi então que na hora que eu ia fechar o contrato veio o segundo problema eles me falaram que eles só trabalham com o débito automático eles não aceitam tipo, te entregar a tarifa e eu mesmo chegar lá no banco e fazer o pagamento eles só tiram em débito automático o tempo todo o que eu acho um pouco errado também mas beleza, até aí tudo bem o que aconteceu é que ficou combinado que a minha tarifa vencia no dia 10 e dali seria tirado o débito automático e aí quando chegou no dia 21 de dezembro perto do Natal me mandaram uma mensagem já por celular falando que eles iam bloquear o meu sinal se eu não fizesse o pagamento da tarifa hum... não, eu já comecei a achar estranho eu falei, porra, eu não tava no débito automático essa porra? e aí eles começaram a ameaçar cortar o meu sinal se eu não pagasse foi então que eu liguei pra lá pra poder entender o que tinha acontecido porque vai que eles já tinham tirado e estavam me cobrando de novo ou então não tinha entrado débito automático por alguma razão foi então que quando eu liguei pra lá eu descobri, né, que a minha tarifa que era pra ser de R$130 tava em R$650 por aí, R$600 caralhada sei lá, nem lembro mais quanto mas era tipo quase R$700 e eu pensei meu irmão, de onde veio essa grana toda? foi então que eu comecei a ligar e ficaram me repassando de telefone pra telefone e aí a mulher falou boa tarde senhor, com quem estou falando? onde que eu posso te ajudar? então, eu quero saber que porra de R$500 é isso a mais que estão na minha tarifa, cara? ah, então, o senhor adotou o combo Multiplus Net Virtua Blá e vem junto com a taxa de adesão de R$500 é, os caras me cobraram a porra da taxa de adesão de R$500 foi então que eu, tipo, logicamente, falei cara, então, tira essa parada aí, maluco eu não vou pagar R$500 nem fudendo e aí a mulher chegou e falou senhor, pra você contestar o valor você primeiro precisa efetuar o pagamento cara, na moral, me falaram que esse é tipo o procedimento comum que geralmente as empresas adotam cara, mas sinceramente, isso é um absurdo, cara se não eu chegar e vou botar uma tarifa de R$500 na conta do maluco e eu vou falar que pra ele poder contestar que ele pagará eu primeiro precisa pagar ele porra, cara nem um cachorro concorda com isso mas enfim, eu falei que eu não ia pagar porra nenhuma eu falei que eu não tinha dinheiro e aí eles então me levaram pra um outro setor eles anotaram lá a minha reclamação e falaram que dentro de um prazo de 72 horas eles iam me ligar e nisso a minha internet já tinha sido cortada aí tá vendo? aí depois a galera fica reclamando que eu não tô produzindo vídeo mas porra, sem internet é foda, né cara? e aí eu fiz o pedido eu falei, cara, tudo bem então dentro de 72 horas vocês vão resolver essa porra desse pagamento mas pelo menos ativa a minha internet de novo eu ia receber visita, cara agora no final do ano lá na minha casa eu não poderia ficar sem internet e aí o que eles falaram? ah então, cara essa não é da minha ossada não eu tenho que recorrer lá com o pessoal porque mandar o seu pedido pra eles porque só eles que podem ver esse tipo de coisa e aí eles te respondem num prazo de 72 horas é, exatamente eu tive que ficar 3 dias sem ir na internet acabou que os caras me ligaram tipo, enquanto eu tava no banho, tá ligado? e aí eu perdi a porra da chamada tive que ligar de novo passar pelo mesmo processo esperar mais 72 vai ter que os caras ligarem no terceiro dia, né? tipo, 72 vão te ligar no último, né? falei, olha só, meu irmão vou denunciar vocês se vocês não resolverem essa porra agora eu não vou pagar 500 reais e eu quero meu serviço de volta e eu quero entender também por que não sei no débito automático e aí o cara fez o mesmo processo do negócio nos 3 dias fiquei esperando aí a mulher me ligou tipo 8 horas da manhã né, dessa quinta-feira agora sexta-feira, sei lá e aí eu consegui falar com ela e ela disse ah, então o senhor pediu o plano de fidelidade? ah, tá então a gente tem que tirar esses 500 reais de adesão, né? é e aí no dia seguinte me mandaram uma tarifa com meus 130 reais que é o valor original e combinado no meu contrato que eu tenho o número do protocolo já anotado de todas as ligações que eu fiz e ameacei de fazer um processo em cima desses caras e aí você vai falar ah, Eslo, mas esse tipo de erro, tipo, acontece, né? às vezes foi na hora de anotar o contrato ali e ele anotou errado tá, ele anotou errado e agora eu te pergunto por que não sai no débito automático? foram dois erros, foi coincidência, é isso? muito simples, meu irmão não sai no débito automático? que a galera pega e vai empurrando isso lá no cantinho e fala ah, tenta aí, ó se colar, colou, né? vai que o cara apaga e nem percebe que tava incluso, né? às vezes ele não tá nem aí é, eu tô ligado, meu irmão, eu tô ligado mas é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra poder alertar a galera tem muita gente nova que assiste o meu canal que ainda talvez não tenha passado pela experiência de ser o próprio assinante do seu serviço cara, exija os seus direitos confira sempre anote o número dos protocolos sempre que você for fazer qualquer coisa porque o que não falta é a galera tentando passar a perna pra tentar te tirar dinheiro beleza? então não fica calado se você já recebeu eu vou aproveitar essa página aqui desse vídeo pra se você já recebeu algum tipo de maltratamento em relação, tipo, à NET você coloca aqui no comentário aqui embaixo que aí eu vou comentar embaixo também teu comentário sobe e aí todo mundo vai saber todos os riscos que estão ocorrendo ao assinar esse tipo de serviço e eu não vou, tipo, desculachar a empresa totalmente porque, cara, o sinal deles é muito bom tá ligado? não caiu quase nenhuma vez caiu uma vez só tipo, a empresa não é de toda ruim só que o serviço deles é bom mas você tem que ficar esperto porque os caras são malandro e os caras tentaram me roubar uma grana aí, meu irmão e eu fui dar uma olhada no reclame aqui e eu vi gente tentando fazer a mesma coisa incluíram a taxa de adesão quando o contrato tinha sido combinado a outra coisa que seria o de fidelidade não teria a porra da taxa de adesão então, fica esperto olha no teu extrato anota o número de protocolo e agora que minha internet vai voltar eu vou poder continuar trabalhando nos próximos vídeos então, eu espero que tenha sido útil pra alguém esse vídeo e até logo tchau